Aceito os piores. Pria! Acho que não está aqui ninguém. Pela! Eu não me apercebi ninguém por acaso. Para ser honesto. Estou livre de pontaria. Aí tu ficaste longe. Aqui esta espécie de cena. Mais no canto. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tens arma? Já tenho uma Uzi e uma caçadeira. Tenho um MPM-16 neste edifício onde estou se quiseres. Vê se vou aí. Então anda, anda que tens. Eu não tenho muitas balas, mas tenho partilho, Luísa o outro. Eu vou pôr a marca, é na marca amarela. Tu nunca percebeste ninguém aqui daquilo, certo? Sim, sim, não. Porque eu quei ninguém. Vou pegar um bocadinho mais a vontade. Eu conheço o KPS. Ok, boa. Ah, nota. Eu estou a fazer streaming disto para o YouTube, ok? Vale. Vês muitos viewers? Alguns, alguns. Tenho uns 5. Tantas dias tem mais, dias tem menos. Vês comecei a brincar com estes do streaming há muito pouco tempo. Se precisares de balas de 7, eu tenho muitas. Ah, não sei o que filhas da Mini, tenho Mini-14. Não, esse KPS atualmente é melhor. Prontos. Já andaste aqui neste vídeo aqui onde eu estou? Não. Está um bocado limpo demais ao meu gosto. Gostas da capa? É, eu gosto. Mas agora não é possível. Quando eu estou, eu tenho uma capa. Mais um MP, mais um MP. Tem Sniper. Tenho a Mini-14. Olha, e a compensador para ti. Nice, se não precisas eu fico com isso. Não, não. Tenho um. Ok, então traz-me. E tu não precisas das balas de 7, certo? Ah, preciso-lhe só de algumas. Eu tenho voais, eu tenho a dúvida. Olha, no final já não preciso nem mais, mas podes largar as balas de 7. Posso? Sim, já tenho aqui 100. Ok. Ainda não estou-me apesar, vou ficar com ela, não vá precisar. Eu, dê-la, falo-me apesar. Tu costumas fechar as portas das casas onde vais ou deixas aberto? Eu deixei-me tudo aberto, quer que se foda. Ok, é isso, é fixe, é isso que eu tinha para ver, senão me guarda aqui para não não vai entrar nas casas dos outros, mas o outro. Hum, parla, caralho, é isso mesmo? Bora. Que miras é que tens? Ah, tenho uma holográfica e uma redote. Ok, então, não precisas de redote-se. Queres uma chique pepe, para a SR? Olha, pode ser. Olha, vamos lá, caralho. Doubles Capacete nível 3 Não gosto de nada Não tens? Tenho Apanhei? Apanhei vezes 2 Nível 2 Temos de luta aqui relativamente perto, está a viste? É, está fixe Avel Atenção 6 balas de 5 Eu tenho algumas Não tenho uma fortuna E agora já não até Acabei de dizer isto Tenho 200 Tenho 200 balas agora Olha eu tenho vezes 2 Queres? Sim Se consegui chegar até aqui Neste momento estou aqui num buraco Não sei como é que está aí daqui Dá para subir Não sei como é que estou aqui Não sei como é que estou aqui Não sei como é que estou aqui Vou estar contigo para um gajo fazer uma troca de Sena Sim Ok 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 Outra Sim Então para aí Está aqui está aqui está aqui Então pá Pega Pega Vopá então eu vou Vou cagar para a minha É de KPS com balas de que é? É de 7 Então preciso deste Cagar nesta Equipar esta Está aqui uma mini no chão Fui aqui que ela ia largar Mas assim que queres ficar com a escala precisa do estupede Tu que é que precisas? Da nada Da nada então eu preciso de Preciso de isto Ou se tivesse assim um extended mechps e é? Pois é que eu estava a tentar ver se tinha mas não Neste momento digamos também preciso não? Pois Puxava de um pininho Puxava de um pininho Já habitamos hoje em um guardaninho O que tens aqui? Este Olha que dois dois Aqui é o pin Balas de 5 um bocado mais Olha nós Vamos ter que nos mexer ligeiramente Sim Tu não queres um Flash Rider provavelmente Já tenho Vamos ter que nos mexer Não queres limpar este edifício primeiro? Que isso já está a limpar já Este não é outro edifício É o mesmo O mesmo? Já é o mesmo É o mesmo É o mesmo Nada Mas Acho que É aqui Este 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 Isto é o mesmo Não é o mesmo É o mesmo É a pal ... É o mesmo É o mesmo Com esta brincadeira toda só falta de 38 Pois E eu ainda não vi ninguém Mas era melhor começarmos a posicionar ali algumas cenas Exato Pois é pai, esse pessoal das publicidades fode-me a stream toda Estou-te a responder ao macão Demora um bocadinho Para beber o beira E tu a gaja que queres fazer meninos com ela Vá responde Luas Estou a falar aqui para os melhores viewers Mas tu também faço stream para o Twitch ou não? Ah pá, tenho quanto e assim mas... Depende, no Youtube acaba por ter mais subscritores que no Twitch Eu tenho 30 subscritores no Youtube No Twitch não tenho nenhum Ou tenho pai um Também se me perguntares como é que se faz divulgação de um canal eu nem sei não é? Eu te criei o canal O meu sobrinho é o maior viewer O maior fan O meu sobrinho é a garota O number one O meu sobrinho é o maior viewer Ele próprio faz stream no meu canal Vem a fazer uma cena apenas por carlui-se. Mas e-lhe que subes na Twitch que estão 5 horas? Pois! O pessoal é tido uma cambada... É tido uma cambada de ferretas, pá! Ninguém quer pagar 5 horas aqui ao home! É só de esses, pá! Pá! Um gajo é tudo tese! Um gajo é tudo fadido! Então! Ora quieto, pá! Para-me assustarem! Eu não vejo ninguém correu! Foda-se! Vai em mim! Vai em mim! E que é luz? É sempre que consigo te vender o sofá ou o que é? Bora lá! Onde é que isto vai fechar? Onde é que isto vai fechar? É aí a tal voz! Não é assim muito longe, digo eu! Nem é assim muito longe, digo eu! Vais querias fazer luta ou vamos correr até lá ao sítio? Deixa-a ver! Pode-se passar aqui no vestente! Porta aberta! Está tudo aberto? Não! Aqui não tem porta! Foda-se! Está! Eu vi a porta! A porta! Porta! Não tenho nada! M16! Tenho! E balas e conectos! Esquece! Nem dá nem espaço para balas! Tenho! Sem queijo! Porquê sem queijo luz? Não dá dá! Nós temos que dar ao sítio! Não temos hipótese! Ah é! Por isso é que tem um compensator ou luz! Para uma lata! Não tenho espaço para a lata! Espaço para a lata! Regra-se! O que nós prestávamos era de um transporte! Que motorizava! Então isto vai correr mal! Pode ser que não apareça aqui a ninguém! Já! Agora aí está! Depois a gente passa aqui pela esquerda! Eu vou pôr no gatinho! Já! Porque este azul vai doer! E aí! Já vai ser arriscado! Ya! Mas temos que fazer push! Senão... Onde chegas estão para aí? Sai de dentro da cidade! Andamos cá para fora! Mas mas está a ver aí o azul! Sim! Por isso é que eu estou a fugir mais a direita! Percebes? Sabe aqui os camiones? Essas merda que vamos esconder? Senão... Não! 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 É! Tem-nos um luto aqui a tu dele! É melhor de correr! Eu prefiro correr! É! Lá vem-se a bastante tempo! Estar aqui no meio da escola! Isso é o que eu costumo fazer Luiz, é metendo no pico de toado, uou caralho, é atrás de mim, e ainda acertei no gajo, mas acertei-lhe nos colhões. Eu quero estar de ghillie, e ainda acertei-lhe nas bolas, eu tenho a vezes 4 no meu corpo e o caralho, foda-se. Será que ele me viu? Provavelmente, olha eles ai, eles farão o meu corpo, farão o meu corpo e encheram-se. Foda-se, acertei-lhe. Não acertei-lhe. Está bem? Já, eu devia ter mudado para o Stingham. Foda-se. E aí. E aí? E aí? Ah, queita puta. Ele matou-te com o que é, irmão. É um com 4. M4 também. Ah, fuck. Bom, vou para a cama. Obrigado pelas fichas. O que eu tenho que ir descansar, que eu já me dado para a ficha? Foto...